Música Você caminha uma praça lá pra academia agora não bate na pista o carro quando escapa ou escapa o pneu é pra matar o cara Agora como é essa pra vir? A coisa aqui tá boa minha gente Vamos comer carne de bode viu? é cerveja é pistou é tudo aí viu? e o Grosso vem em setembro viu o Grosso agora esse Grosso aí vem com Lula mesmo ele não quer mortar não o Grosso vem o Grosso vem em setembro tem um amigo Bolsonaro que tá aqui mas é da paz é da paz gente boa vem rapaz a gente conhece o ponto de vista de cada um viu? vamos ver ok estamos juntos e misturados olha aqui olha a bota a bota da rádio aqui tchau 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 obrigado não é para pra nada ué cumpadre bota a carne aí cumpadre pendura aí pra não gravar aqui tô sem gato bota pertinho aqui carne de carneiro capado na hora tamo aqui saboreado viu hoje é dia dos pais nós tamo comendo aqui ok é petista misturado com bolsonarista e tudo bem aqui tudo na paz obrigado né Guilo né Guilo é tamo tomando aí tudo na paz aqui homenagem dos dias dos pais que os pais recebam um abraço forte né bolsa meu amigo aqui Givaldo gente boa né Givaldo gente boa bolsonarista bolsonarista mas ele conhece o meu ponto de vista eu conheço dele né é gente boa né tem outro amigo aí petista aí e tudo legal aqui tem negócio de não tem negócio de muteta não sabe ok meus amigão tamo aqui tamo junto e misturado né ok ok obrigado feliz dia dos pais pra vocês tudo aí abraço tchau 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 tchau